E aí, tudo bem com você? Vamos agora para o nosso sexto vídeo. Já falamos de tampa traseira, que foi o primeiro vídeo, de lateral, de porta, para-lama, capu. Agora a gente vai para o teto. Eu não vou desmontar esse teto para essa aula aqui de orçamento, tá bom? Porque quando o cliente for até você, você não vai desmontar o teto dele, não tem como. Então mais ou menos você já vai ter que conhecer a estrutura do teto. E isso leva uma certa experiência. Porém, eu vou te ajudar nesse vídeo, vou te mostrar como funciona mais ou menos a estrutura do teto, sem desmontar o teto. Tá bom? Vamos para lá então. Olha só, como que funciona o teto. Normalmente, aqui vai ter uma estrutura. Todos os tetos, pessoal, aqui ó, é uma estrutura fora a fora. Por quê? Porque vão os agregados, ó. Vão os espelhos, vai a lâmpada. Todos esses agregados aqui, ó, vai fixado nessa estrutura aqui de cima, tá bom? Então todos os tetos vão ter essa estrutura. Vamos partir lá para trás agora. Atrás, a mesma coisa, ó. Todos. Tem uma estrutura embaixo, é chapa dupla. Mais ou menos essa distância aqui. A frente e a traseira, tá? Então, de praxe, se amassar aqui, ó, ou amassar aqui, você já sabe que está debaixo da travessa. Então, logicamente, é uma amassada que a precificação dele é maior. E no meio? Aí depende. Tem carro que tem uma travessa só, aqui no meio. Ó. Aqui eu já vi que tem uma. Só que eu já vi que a travessa desse carro, ó, ela é mole, ó. Não é aquelas travessas duras. Por quê, ó? Ele é mole em toda a extremidade, ó. Vai batendo. Devagar, né, pessoal? Para não amassar, né? Ó, ele não amassa, fica tranquilo. Ó, mas então não tem travessa. Tem, só que aí você percebe que a travessa desse carro, ela é mais molinha. Ela é menos rígido, né? Então, já é um carro que é fácil para trabalhar. Pegou a dica aí? Aqui eu sei que tem, ó. No meio eu sei que tem. Só que tá vendo? É tudo molinho, ó. Dá a impressão que não tem, mas tem. Só que aquelas travessas molinhas, flexíveis, tá bom? Então é um teto que você sabe que é fácil de mexer, tá? Partiu daí. Normalmente, ele tem travessa aqui, tem travessa no meio e tem uma travessinha aqui. Tem uns carros, raras exceções, que só tem no meio. Aqui não tem e aqui não tem. As do meio são as maiores, ó. A do meio é a mais forte. Essas intermediárias aqui, as mais fraquinhas, olha só. Então, mentalmente, quando você for fazer um orçamento no teto, isso já tem que vir à sua mente. Mentalmente. O cliente chegou, você vai olhar. O amassado pegou aqui. Mentalmente, você já sabe que aqui não tem travessa. O amassado pegou aqui em cima, perto do vidro. Já tem travessa. Obrigatoriamente. O amassado pegou no meio do teto. Mas a L também tem uma travessa, né? E como você vai saber se é uma travessa rígida ou não? Você pode fazer o teste. Bateu. Ela não tem flexibilidade, ela é rígida. Então, já fica esperto. Que vai ser uma travessa de difícil acesso. E como você sabe? Pelo tipo de amassado também, tá? Se pegou o amassado, você viu que o amassado esticou dentro dele? Você passa a mão assim, parece que tem um vão lá bem esticado. Você passa e parece que fica a unha lá dentro. Esse esticou porque provavelmente pegou em cima da travessa. É a tendência a esticar mais ainda, né? Atravessa é mais dura do que a chapa. Bateu, esticou. Isso é automático, tá? Preço em teto. Olha, se for aqui próximo da borracha, aqui ou até aqui, ó. Você consegue fazer sem desmontar o teto inteiro. Fazendo por aqui, ó. Você tira a borracha. Tirou a borracha aqui, ó. Eu não vou tirar essa, porque eu tirei algumas. Eu vou tirar, peraí. Tirar aqui. Ó. Você tem acesso, tá vendo? Você faz tranquilamente. Você pode colocar a bombinha. Vou te dar uma dica agora de ouro, hein? Deixa eu fazer esse tipo de amassado. Tirou aqui, pessoal. Tira toda a borracha. Tirou? Você pode colocar a bombinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Pra quê? Pra facilitar a sua vida, lógico, né? Ó. Ó. Tá vendo? Vai afastando. Aí você consegue trabalhar. Colocar a ferramenta por aqui, ó. Coloquei até a minha mão lá dentro. Tá ok? Dica valiosa. Agora. Tirar aqui, né? Agora, o amassado foi no meio. Se for algum ovinho bem pequenininho, também dá pra fazer com a espátula, a rabo de peixe. Mas se for amassado maior, você vai ter que desmontar o teto. O amassado aqui, se você cobrou R$100 ou R$150, aqui, desmontando o teto, ele vai pra R$250. Pelo trabalho que você vai ter de desmontar. Tá bom? Pessoal, fora da travessa, ó. Se você cobrou R$100, na travessa, o mesmo amassadinho aqui, ó. R$150. Vai dar mais trabalho. É mais tempo de serviço, né? Logicamente. E a antena? A antena é um caso sério, né? Normalmente, o portão eletrônico bate em cima da antena e amassa. Você faz aquele amassado em redor aqui. Aí, o que que você faz? Logicamente, você vai ter que tirar essa antena. Se o carro for hatch, o que você vai fazer? Pro serviço ficar perfeito, se for amassado mais grave, você vai ter que tirar a tampa. Então, normalmente, o amassado que pega aqui, ó. Eu vou ter que tirar a tampa, que já é um trabalho. A tampa tem um chicote. Você vai ter o trabalho de tirar o chicote, desmontar a tampa, pôr no cavaleiro pra quê? Você tem acesso aqui, ó. Direto no amassado. Tá bom? Vai ter que usar taço. Então, o tipo de amassado desse aqui, ele vai ir de R$600 a R$700. Porque você vai gastar um bom tempo nele. Já teve amassado desse, eu gasto o dia todo. Dependendo como que ele esticou. Às vezes, vai ter que usar a máquina de desengordar, senão você não faz. Lembra que eu falei que aqui tem a travessa? Então, bateu aqui em cima, eu vou bater em cima da travessa e vai esticar. Quase todos os amassados que batem na antena, ele estica a lata por conta da travessa. Tá bom? Lembrou que tem a travessa, ó? Então, bateu aqui e esticou. Então, esse preço aqui é de R$600 a R$700, um amassado desse tamanho, dessa proporção. É um preço bem justo. Porque todo o trabalho que você vai ter. E se for de um carro sedã, eu posso tirar a tampa também? Pode, porque você vai trabalhar praticamente dentro do porta-mala do carro sedã. Entendeu? O carro sedã vai vir aqui, ó. Vai estar mais longe do teto. Tira a tampa e você vai trabalhar dentro do porta-mala pra fazer o amassado. Ok? Mais uma dica aí. Então, pessoal, teto funciona mais ou menos assim, tá? Eu vou fazer o último vídeo agora de coluna. Fique atento aí, que vai ser o último vídeo dessa série falando de coluna, ok? Forte abraço. Fique atento aí, ó.